Olá pessoal, eu sou Cláudio Mendes. Hoje nós vamos falar sobre a Ford Ranger Limited 2021. Por dentro e por fora carros é o nosso canal no YouTube. Tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em nosso canal. Vá na parte onde está escrito inscrever-se, clique e se inscreva em nosso canal, que nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. A Ford Ranger Limited 2021 pode ser comprada nas cores. Azul Belize, Branco Ártico, Cinza Moscou, Prata Geada, Preto Gales, Vermelho Bari ou Vermelho Toscana. A Ford Ranger Limited 2021 chega com motor 3.2. É um turbo compressor diesel com 200 cv de potência e 47,9 kgfm de torque. Este motor faz, em média, 8,4 km por litro na cidade e 9,4 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 11,6 segundos e tem uma velocidade máxima de 180 km por hora. As medidas da Ford Ranger Limited 2021 são Comprimento 5,35 m, entre-eixos 3,22 m, largura 1,86 m, altura 1,82 m. Tem um tanque de combustível para 80 litros. E a capacidade da caçamba é para 1.180 litros. Carga útil para 1.076 kg. Capacidade de imersão 80 cm. Vem com freios a disco na dianteira e tambor na traseira. Rodas de 18 polegadas. Transmissão automática de 6 velocidades. Tração 4x4. Direção com assistência elétrica. Principais itens de série da Ford Ranger Limited 2021 são Abertura e fechamento global dos vidros. Acendimento automático dos faróis. Ajuste do banco do motorista elétrico em 8 posições, mais lombar manual. Ar-condicionado automático digital com controle individual de temperatura para motorista e passageiro. Aviso luminoso de fluido do lavador do para-brisa. Bancos parcialmente revestido em couro. Chave com sensor de presença para partidas sem chave. Console central com compartimento climatizado. Espelho e retrovisor interno eletrocrômico. Faróis com ajuste de altura manual. Seis ganchos na caçamba. Limpador do para-brisa com sensor de chuva. Luz ambiente com sistema de personalização da luz ambiente do veículo. Sete cores. Para barro dianteiro. Para-brisa silencioso. Para-sol do motorista e passageiro com espelho e iluminação. Tomada de 12 volts. Protetor de caçamba. Retrovisores externo com ajuste elétrico. Indicador de direção e rebatimento elétrico. Sonic Media System 3º. Android Auto Ape Car Player. Ape Link. Assistente de emergência CD MP3 Player. Conexão Bluetooth USB iPod. Comando de voz em português. Comando de áudio no volante. Sistema de navegação. Tela multifuncional LCD touchscreen. Com 8 polegadas no painel central. Duas telas LCD de 4,2 polegadas no quadro de instrumento. Configuráveis através do comando no volante. Quatro alto-falantes e dois tweeters. Vidros elétricos janteiros e traseiros com sistema global de abertura e fechamento por um toque. Volante com revestimento em couro. Bagageiro de teto. Capa dos retrovisores externos cromados. Estribos laterais. Faróis com acabamento cromado. Grade do radiador e maçanetas internas e externas cromadas. Para-choque dianteiro na cor do veículo. Para-choque traseiro cromado. Rodas de liga leve de 18 polegadas. Estribo exclusivo pintado na cor do veículo. Sete airbags. Alarme antifurto volumétrico. Alerta de colisão com aviso luminoso e sonoro no painel de instrumento. Assistente autônomo de frenagem com detecção de pedestre. Câmera de ré. Chave programável. Diferencial traseiro blocante. Farol auto-automático. Faróis de neblina. Faróis com projetores. Farol baixo em xenon. Limitador de velocidade. Luz de condição diurna em LED. Piloto automático adaptativo. Protetor de tanque de combustível e de cárter. Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. Sensor de monitoramento de pressão de pneus. Sistema de permanência em faixa. Sistema de reconhecimento de sinal de trânsito. Trava da tampa da caçamba elétrica. Abertura e fechamento global das portas. Controle de tração e de estabilidade. Assistente partida em rampa. Controle automático de descida. Controle eletrônico de anticapotamento. Assistente de frenagem de emergência. Luz de emergência em frenagem brusca. Controle adaptativo de carga. Controle de oscilação de reboque. Ajuste do volante em altura. Alça de acesso motorista e passageiro. Alça de segurança. Apoio de cabeça para todos os ocupantes. Aviso sonoro e luminoso para utilização de cinto de segurança motorista e passageiro. Capul com molas a gás. Chave canivete com controle remoto. Cinto de segurança dianteiros de três pontos com pé de acionadores e regulagem de altura. Cinto de segurança de traseiros laterais e central de três pontos. Computador de bordo. Consolo de central com porta objetos e descansa braço integrado. Consolo de teto com porta óculos. Desembaçador do vidro traseiro. Freios ABS e EBD. Gancho para reboque. Isofix. Limpador do parabrisa com temporizador e velocidade variável. Luz de cortesia dianteira e traseira com temporizador. Blacklight. Sistema Ford anti-furto. Porta-luvas com chave. Tampa traseira consistente de abertura e fechamento. Travamento do vidro traseiro pelo motorista. E travamento automático das portas. A Ford Ranger Limited 2021 sai a partir de R$ 215.590. Então é isso aí pessoal. Eu quero ouvir a sua opinião a respeito da Ford Ranger Limited 2021. A sua opinião é muito importante para o nosso canal. Escreve embaixo nos comentários o que você acha desta Ford. Eu vou deixar aqui mais quatro vídeos em nosso canal para vocês darem uma olhada, tá? É só clicar no vídeo e assistir. Se você gostou deste vídeo, dá uma compartilhada e inscreva-se em nosso canal. Dá uma curtida aí no YouTube, ok? Que nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. Obrigadão.